Galera do canal do Brandinho, se liga só, agora daqui até o Misterolimpia, você vai fazer parte da preparação comigo, você vai me motivar todos os dias até o Misterolimpia. Como isso? Esse aqui é o meu diário de um campeão, aonde todos os dias eu vou escolher uma frase que alguém mandou para mim e vou colocar aqui, e essa frase vai ser a motivação do meu treino. A frase de hoje, escolhida, foi do Leandro a Dias. A conquista de amanhã só será possível com o esforço de hoje. Se você também quer participar, se você quer estar aqui me motivando rumo ao Misterolimpia, eu vou deixar o link aqui na descrição, vai lá na launch page, deixe a sua mensagem motivacional, deixe o seu Instagram, que eu vou escolher a melhor frase do dia, vou colocar aqui, antes dos meus treinos, rumo ao Misterolimpia. Conto com você. E aí, hoje a base vai ter um treino de Misterolimpia? Isso é um privilégio, viu? Isso é um privilégio. Primeiro que eu nem pedi permissão ao Brandão, né? Já é um abuso. Mas assim, falando sério agora, eu lembro quando eu tinha a idade dele e só o fato de eu treinar com um bodybuilder já mais avançado, pra mim já era um sonho inalcançável. Hoje, todo mundo que tá chegando agora, assim como ele, tá tendo a oportunidade de treinar com um cara que vai pro Misterolimpia, categoria Open, na sua própria casa, né? Que é a academia do Rafa. Então assim, é algo que jamais imaginei. Por isso que eu digo, sempre dê valor às coisas, entendeu? Sempre. E aí, estamos juntos, pai. Estamos juntos, pai. Olha, eu não quero te atrapalhar, não. Mas... já te atrapalhando, eu tenho um recado aqui do Brandão Team pra você. Você vai ficar fazendo errado na academia e não treinando direito? Até quando? E a dieta? Já sabe fazer? Sabe o que é um cutting ou um bulking? Você sabe a hora certa de iniciar cada um deles? Se você tá assistindo esse vídeo e seu shape não tá do jeito que você quer, então o Brandão Team pode te ajudar. Seja você iniciante, intermediário ou avançado. Bora então colocar o shape de verdade? Clica no link que tá na descrição ou leia o QR Code que tá na tela e vem fazer parte do Brandão Team. aqui do vídeo. A gente me chamou pro... podcast dele lá? Chamou? Lá? Pronto. Ah, eu já falei com o Dave do canal do Jay, ele já falou com o Jay, ele falou certo, só que o papai não dá. Segura então, né? Serpeito. Bora, bora. Isso. Boa. 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 Mais uma dessas, tá? Eu fiz quatro. Segurou. É no pule, não sei se você já fez. Já fez posterior no pule. Mas não é assim não. Não. É aqui, ó. Fazer uma pré-ativação. Vou te mostrar um encaixe ali. Isso, segura bem a mão. Boa. Boa. Mais uma macia na pauta. Isso. Isso. Boa. Boa. Isso. Trapa tudo, não. Vai, vai. Vamos. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Um, dois, três. Um, dois, três, três. Um, dois, três, quatro. Mais uma só. Um, dois, três. E aí, Júlio? É errado. Mão, não? Ó, dedo. Não é mão, não. Dedo. Isso. Isso. Coluna bem reta. Vira a barra aqui, ó. Na cabeça. Botei a cabeça reta. Isso. Cotugueiro pra trás. Isso. Esmada. Vai. Vamos atrás. Pressão. Contra. Isso. Vai. Um, dois, três. Isso. Puxa. Os dedos. Um, dois, três. Consolha aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso. Abre o cotovelo. Na contração. Um, dois, três. Dez vezes. Um, dois, três. Boa. Um, dois, três. Tocca. Como é que foi? Pegou bem. Tive que jogar bem pra trás. Isso, isso. Mira pra trás. Vai. São quantos? Dez. Segurando três. Eu nem botava isso aí. O pessoal não vai entender mesmo. Vai estar questionando ou não bosta? Tive que jogar bem pra trás. 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 Oito. Oito. Mais, vai, né? Aí. Deixa eu me deixar alongar muito, né? Não precisa, senão eu desconecto. Ai, caralho! Tá moshka? Desenvolvendo de novo. 1... 6... 2... 1... 4... 5... 7... 7... 9... 10... 1... 2... 3... 4... 5... 1... Essa bolota é muito grande. Não, mas é boa. Eu trouxe até o meu grip hoje. É outra bolota aqui, olha. Do aparelho, tá ligado? 1... Filha da puta. Vamos... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 2... 12... Vamos embora. 3... 10... Mais duas. Bora. 3... 5... Sobe. 3... 5... Ô Rafa, o senhor lá entrou no Guinness Book. Por quê? Por quê que deu? Menor fim do mundo? Isso ainda que conta, né? Isso aí... Por quê que é? Fala aí, Big. Fizeram um vídeo falando que o meu corpo é o mais feliz do Brasil. Falei, porra, acaba de me perseguir, porra. Fala aí, ó. Estou tão quieto aqui, ó. Da hora, alto. Não me despezo, não me despezo. Isso. Não importa. Vai e sente. O peso tem que ser seu. Dropa, Gama. Tira duas. Essa pegada é minha. Mais um. Mais um aqui. Agora. Agora vamos acertar. Controla o peso. Isso. Acerta. Isso. 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 Isso aí. Isso aí. Vai. Ainda, tá bem bem. Acho que não. Deitando? Era. Achei que era a luz. Não, porra! Isso aí, que tá tudo aí. Uau! Deixo. Muito bom, meu filho. Um, dois, três, quatro, ótimo, conectado, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cinco, quatro, três, três, vamos, dois, mais um, isso, um, 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 um Rá de xorlã Hã? Rá de xorlã Faça seis Cinco Depois broca, mas não deixa o peso te laminar É, controla aí, vamos lá Isso aí Vambora Isso, garoto Controla Isso, da mão Muito bom Isso aí Boa, isso Isso Vai mais um, vai mais um Aí Sextra Sextra Mais sextra Tô colado Tô minando o peso Um Dois Três Quatro Isso Eleva Aí Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Não desiste, não desiste Oito Vamos Extrai tudo Extrai tudo Isso Aí Ele vai fazer uma série Vai enchendo o sangue, tá ligado Vai vascularizando Da primeira pra última Parece que o cara dobrou, filho Bizarro Pega o papo Quatro Cinco Muito fácil Seis Sete Oito Nove Tem mais cinco E Doze Bota, Jordan Treze Tem dois E A boa E Dois Dois Três Dois Dois Quatro Metade a boa Seis Sete Vamos Vamos Três Um Dois Amor Isso Boa Boa Ei E E E E E E Dois De Dois 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 Up! Oh! Isso aí! Aperta! Um! Três! Quatro! Cinco! Quatro! Quatro! Seis! Seis! Oito! Bora! É isso! Deu! É o sofrimento! Pronto! Boa! Esqueci! Tchau! Uh! 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 Boa! . Boa, 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 boa . . . Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, show. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sete, oito, nove, sete, oito, oito, nove, sete, só mais cinco. Um, dois, show, três, show, duas, a mais, seis, um, dez, um, dois, segura a volta, Rafa, três, o freio é o último, quatro, cinco, só mais cinco, isso, vem, sobe, boa, 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 sobe, mais uma, mais uma. Boa. 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 Muito bom, muito bom. Tá começando a dar aquela emplastificada, né? É. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. De lá tá com meio mais detalhe, né? Tá. Parece que mais tá vazio. Parece que uma semana sem treinar. Mas tá mais detalhado, né? Tá. Vai ter uma semana sem treinar, né, já? É. Agora. Parece que tá de cabeça baixa ainda. Pode levantar mais. Mais pra trás mesmo. Entendeu? Olhar pra cima mesmo. Tipo, olhar pra luz ali. Mais seco, né? Uhum. Hoje, amanhã e depois, carbo baixo. Mas sábado, vamos ver aqui. A gente não treinou costas com carbo alto ainda, né? Depois de começar a secar mais. Não. Não, né? Porque normalmente tá fazendo carbo baixo. Segunda, terça, quarta... não. Quarta, quinta, sexta, sábado. É domingo, segunda, terça, alto. Então o que eu tô fazendo de carbo alto é de descanso? Peito e perna. Vamos ver se o momento da mente inverte o ombro. Vai te pegar um carbo alto. De costas. Isso se ele mantém o mesmo esquema, né? Isso se ele mantém o mesmo esquema, né? Talvez a gente trocar a perna com costas. Pode ser também. Porque se treinar costas depois de perna, pronto. É. Não vai dar bom. Então a gente treina costas na terça. Peito, costas, perna com o peito, costas, ombro. Peraí, vamos pensar direitinho porque... Eu vou ter que treinar perna no domingo lá, né? Semana que vem a gente já viaja. Pode crer. Aí domingo, sábado, descansa. Porque a gente se serve aqui na sexta, já vai sábado. Então, pergunta pra ele o que ele acha. Como ele tá vendo a comida, ele tem que estar alinhado nisso. É, sim. Eu acho que na verdade não vai fazer tanta diferença. Tá ligado? Mas pelo estado de... De deixar cheio, né? Não, nem deixar cheio. Mas tipo assim, de conseguir, de repente, trazer mais por questões... Neural, entendeu? Porque quando o carbo tá mais baixo, a gente fica um pouco mais insuficiente. De fazer contração, a cabeça tardia mais, ela falha mais rápido. Então, se tiver com o glicogênio mais alto, dá pra puxar mais sério com isometria, mais drop set, mais repetição. Entendeu? Fala com ele hoje. Então, troca essa ideia com ele, entendeu? Peraí, antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu quero passar uma informação que talvez você não sabia. Quando você faz o certo, seus resultados são duas ou três vezes mais rápidos. E se você fizer tudo errado, você não tem evolução nenhuma e acaba gastando dinheiro à toa. Mas calma, olha o que acontece quando você escolhe ir pro Brandão Team. Nas primeiras semanas, o resultado já começa a aparecer. Porque fazemos uma periodização bem elaborada. Vem fazer parte do Brandão Team. De quebra, você ainda é um convidado especial pro meeting que acontece aqui na caverna. QR Code na tela e link na descrição. Não perca tempo, vem fazer parte do Brandão Team.